E no vídeo de hoje, finalmente chegou a velha e já vamos buscar a linha de lavanda Chegou, vou mostrar pra vocês daqui a pouco E outra coisa, vamos tirar a medida do sofá pra mim já procurar o sofá Porque pagamento do YouTube é daqui a dois dias ou três dias no máximo Então já vou procurar e definir qual sofá vamos comprar pra cá E também eu ganhei uma colchina branca da minha namorada Vou lá buscar na casa dela, testar lá onde tá aquela colchina vermelha Vou colocar a branca e, mano, vamos ver como que vai ficar Então o vídeo de hoje vai ser basicamente isso Vamos pegar os leds, vamos instalar, vamos tirar a medida do sofá Vamos procurar o sofá ali na OLX ou Mercado Livre E outra coisa, antes da gente descer lá embaixo pra pegar as leds pra ver como é que chegou Vou deixar essas roupas aqui lavando Já imaginou se eu fosse botar essas roupas todo dia pra lavar na lavanderia? Tem que deixar um limpo todo mês Graças a Deus conseguimos conquistar, mano Graças ao apoio de vocês, graças a Deus, graças a... Véi, deu certo de conquistar a maquinazinha Toma com a maquinazinha aí Aqui ó, eu comprei e chegou dia 18 Hoje é 21 Eu não fui buscar dia 18 porque eu queria gravar em vídeo pra vocês acompanhar todo esse processo, mano Então, vamos lá, mano Como só foi 6 leds, então, pelas minhas contas, vai faltar 2 luzes pra me trocar os leds Só que isso futuramente eu compro Provavelmente vou comprar pela internet também porque saiu um valor muito de boa Olha só como que tá feito isso aqui, mano Tenho que trocar isso, tenho que trocar isso daqui Como vem 6, né? 4 já vai ser pra cá 2 pra cozinha e 2 pra sala E vai sobrar 2, né? De 6 leds, vamos supor, 6 Usei 6, sobrou 2 O quê? Usei 6 não Que merda, usei 6 Acertou Usei 4, sobrou 2 Essas duas que sobrou, mano Vamos instalar uma nesse banheiro E uma no outro banheiro O único lugar que vai faltar é aqui E a outra lâmpada lá de dentro também Vixe, vai faltar aqui também, velho Mas como aqui quase ninguém entra Eu acho que é melhor deixar logo trocado aqui Que vai ficar mais bonitinho E então basicamente o vídeo é esse Vamos lá pegar os leds E eu tô muito feliz Porque a gente já vai conseguir procurar Finalmente, definitivamente o sofá, mano Já tô imaginando só fazer ali Então, velho, tô muito feliz Mas eu não tenho ideia Aqui, olha, o medidor Treina, né? É o espedeiro aí Tipo, então, é treino não, isso É treina Vamos pegar treino Vamos me tirar a medida aqui certinho do sofá Assim e de comprimento Por quê, mano? Porque, tipo, eu não quero comprar um sofá muito grandão Pra ocupar muito espaço aqui na sala Tem que ser, tipo, meio que um sofazinho Então é isso Já vem tirar a medida aqui Vocês já viram aqui que já chegou o pedido Agora vamos adiantar aqui, mano Tem que lavar essas roupas aqui Vou deixar lavando Enquanto eu vou lá embaixo buscar as leds Já deixei configurado no meu celular, mano Naquele meu programinha lá Que configura e que acompanha durante Se estiver fazendo qualquer coisa Então eu vou estar acompanhando no meu celular Todo o processo de lavagem Dessa vez eu não vou usar o processo de secagem, mano Porque o que acontece? Tem muita roupa Como tem muita roupa O indicado é mais ou menos na metade aqui Pro processo de secagem Como tá dizendo uma etiquetinha aqui Que depois eu mostro pra vocês Mas é isso Tá no modo normal Favorito Vai lavar completinho Depois eu vou botar pra secar Vou usar pela primeira vez hoje Lá o negócio de secar a roupa Antes eu ir lá embaixo Buscar as leds Olha O presente chegou pra mim Totalmente a taxa de condomínio Eu vou fazer um vídeo, mano Lá na frente Contando pra vocês Tudo que eu gasto aqui Com comida Com conta Quanto que eu pago de aluguel Quanto que eu pago de aluguel, mano Quanto que eu pago de financiamento, mano Vou mostrar pra vocês com o tempo Detalhes de tudo isso Quanto que eu já paguei Quanto que falta E, véi Aqui, ó Taxa de condomínio 327 doletas Todo mês tem que pagar Só que tem um detalhe Nessa minha taxa de condomínio aqui, mano Que se eu pagar Em até um dia antecipado Cai um pouquinho O valor dela E isso ajuda muito, mano Porque 327 todo mês É pancada Vocês estão ligados Quem disse que mora sozinho O morango Vai pensando Dessa vez, mano Eu não consegui pagar antecipado Ou seja Eu não vou ganhar o desconto Entendeu Não consegui Porque o pagamento Vai ser só daqui a dois dias Tô meio que Sem muito dinheiro, né, mano Mas vai dar certo Vou conseguir pagar Certinho E é isso Sem mais delongas, mano Vamos lá buscar o led Que eu já tô ansioso pra ver Tinha um de vocês aí Que tava perguntando Qual era o meu corte Mano, é bem básico Eu corto 0,1 do lado E deixo pro cara subir um pouco E ó, só aparecia, mano Tá muito grande em cima? Tá Cara, eu precisava ter aparado Só que no dia que eu fui cortar aqui, mano Eu não cortei muito Por causa da pressa Que eu tava apressado Mas é isso Não tem corte nome Eu queria cortar aquele americano Cês tão ligado? Só que tipo Eu não sei se ia combinar comigo Diz aí se vocês acham que combina ou não Condomínio já amanhece assim Todo mundo brincando Gritar aí Cachorro correndo Ué, tudo bom, mano? Queria saber se chegou alguma encomenda aí pra mim Chegou, mano Na encomenda aqui Os seis LED Chegar lá no apartamento Eu vou abrir pra vocês Pra gente conferir junto Mano, saiu muito mais em conta Eu economizei Eu acho que cerca de uns Cem reais ou cento e vinte Comprando pela internet Pelo Mercado Livre Hora de abrir, mano, tá aqui a casa com os LEDs Vamos ver, né? Vamos ver, né? Na mão mesmo aqui abrindo Caraca, mano Tá abrindo Tá abrindo Não tá abrindo Vai lá Após a dor Pronto Pra quem não sabe Os LEDs que eu estava lá É de vinte e quatro watts É tipo É um brilho muito bom pra mim Uma luz muito forte Pra mim que grava conteúdo Pra vocês Principalmente à noite À noite, de dia Qualquer hora que eu puder gravar Vou precisar de luz, mano De luz clara Pra poder conseguir gravar pra vocês Então é isso Essa daqui eu pedi também de vinte e quatro watts Se liga Ah, poxa, mano Vem igualzinho o que eu comprei Potência vinte e quatro watts Um ano de garantia Do mesmo que eu comprei aqui Por quarenta e cinco reais Aqui, ó Certo, por vinte e nove reais Com frete, viu? Vinte e nove reais Já contando com frete Olha como ela Mano, igualzinho Aqui eu instalei Vem com o suportezinho Ó, pra colocar no teco Vem com os parafusos Olha aqui os parafusos, velho A outra não tinha esses parafusos aqui, não, mano Vem tudo certinho Só no ponto de instalar, mano Prontinho, mano Eu vou deixar as seis LEDs aqui Pra gente instalar quando eu voltar Agora eu vou lá na Jane Que ela tá na construção O que que acontece? A Jane, como ela vai comprar A maioria das coisas novas Pra casa dela Ela não vai mais usar A coxina dela branca Ela perguntou aí Se tu quiser eu te vedo Pô, velho Achei muito massa, mano Porque tipo, vai dar pra usar lá E vai combinar com o branco E pra quem não sabe, mano A reforma dela tá quase acabando, velho Tipo, tá incrível Aproveitando que eu vou lá com ela Vou mostrar pra vocês um pouquinho Ela também Cheguei aqui no apartamento dela Agora vou lá ver Como é que tá lá, né? Jane Cascavel Jane Cascavel Quase tu fica surda, né? Olha o que é só a pezinha Caraca, tá topa A pezinha da gata, hein? E aí, qual é a coxina? Tá na hora de presente? Eu vim atrás dessa coxina Ah, é? Nossa, olha o banheirinho dela Como tá, mano Topa, hein? É só colocar o LED Só colocar o LED lá, né? Vamos procurar aqui dentro, mano Ela falou que tá aqui dentro Então é isso Vamos ver se nós achamos aí essa coxina Valeu, Bibi Mais um presentinho dela Então é isso, mano Eu decidi levar a coxina grande Vamos botar essa daqui, olha Blackout Lá no quarto Aí eu vou devolver a vermelha Que a Jane vai doar pra alguém que precisar Valeu, Bibi Dá um abraço aqui Caraca Mais um presente da gata Coxininha Mano, o que acontece? Tamo saindo agora Agora a Jane Cascavel já tava aí, né? Fazendo... O que você tá fazendo? Tava arrumando, né? Tua casinha? Tava arrumando e matando a saudade 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 Agora a gente vai pra casa E eu vou instalar todos os LEDs Só pra vocês verem, mano A gente tá aqui na casa dela Esse aqui é o meu celular Tô gravando com o dela Tá bem aqui o negócio da máquina Que ficou lavando, né? Olha aqui, olha Conectado Eu vou clicar aqui E vai dar pra acompanhar todo o processo da lavagem aqui, olha Tá faltando 46 minutos restante Por aqui, se eu quiser, mano Adicionar alguma coisa Eu consigo adicionar Se eu quiser vir bem aqui e colocar secar Eu consigo por aqui botar secar E ela lá em casa vai começar a secar Quando acabar o processo Então, véi Isso aqui ajuda muito, muito demais Gente, rapidinho Sabe o que eu lembro ali? Que quando eu lavava minhas roupas Eu... Tipo assim Eu colocava só no modo lavar E aí eu tinha que sair de casa Aí eu ficava, véi A máquina já deve ter lavado Era pra me ter colocado secar Sim, mano Pra ganhar tempo Isso, ajuda muito Só que aí eu passava muito tempo fora de casa Chegava em casa e adivinha? De noite Aí não dava Aí que eu ia botar pra lavar Depois que eu chegava em casa à noite Sim, mano Então, ou seja Querendo ou não, mano Esse aplicativo aqui Ajuda muito Demais, demais A Jenny A Jenny O da máquina dela Ela não sabia disso Eu descobri pesquisando Ela não sabia Então, tipo Quando ela voltar A organizar as coisas Nela Eu vou ajudar ela A configurar dela também Sim Porque ela vai precisar muito disso, mano É muito funcional isso aqui Muito Você não tem ideia Ajuda muito no dia a dia Já chegamos aqui, mano No meu apêzinho Vamos levar a cortina Pra colocar depois, né E instalar os led, né Pra sempre Led cortina hoje Led cortina E é isso Tudo certo E vou aproveitar, mano Enquanto tá claro Porque o que acontece Eu vou ter que desligar A chave geral de energia Pra poder não levar choque, né Já terminou de lavar aqui, ó Tudo lavadinho Só no ponto de estender, mano Vamos estender logo essa roupa lá No varalzinho, né Pela primeira vez Que eu nunca testei o varal Como tá chovendo, mano O clima tá um pouco fechado E tá chovendo Eu vou deixar aqui Quando parar de chover Aí eu coloco pra lá Porque deixar a roupa aqui molhada E pegar mais chuva ali Aí não dá, né É, realmente Tudo estendendinho Igual o menino rapaz Sabe o que faz Eu ia colocar isso aqui Só que o que acontece, mano Eu acho que não tem necessidade De colocar isso aqui em apartamento Porque não tem aquele ventão E não vai derrubar as roupas, né, mano Então, comprei Vai ter algum dia Dá uma ventanha aqui De arrancar telhado Aí eu posso usar, né Mostra aqui, ó Então, se tiver alguma roupa muito fina As roupas aqui são bem pesadas É algodão E jeans E linha É coisa pesada Então, o vento não vai derrubar, não Ah, Glória Vou arrastar tudo pra cá Pra deixar aqui Na sala, mano E como o clima tá muito chuvoso Olha, ó O céu tá preto O céu tá Tá pretão, mano Tá cinza Vai cair um toro de chuva Não sei que horas E vai que eu tô distraído Arrumando a lâmpada E não vejo as roupas aqui Entendeu? Por isso que eu não vou deixar aqui E agora Ser mais delongas Vamos instalar Os led, mano Ó, vou deixar dois aqui Pra falar aqui na cozinha Esses dois aqui Vai ser aqui pra sala Sobrou dois Então, com esses dois aqui Vou colocar um em cada banheiro Então é isso Mal comecei Já vi um problema, mano Vocês comentavam muito Em outros vídeos E eu meio que não dei muita atenção Mas, velho Eu tô precisando muito, muito De uma escada aqui Aquelas escadinhas de alumínio Ia me salvar demais Pra instalar essa lâmpada aqui E todas, né, mano Isso aqui é álcool Não sou tão álcool assim Sou álcool, mas não tanto Então, eu ia precisar Como eu não tenho a escada ainda Então, eu vou usar aqui as cadeiras Por enquanto E você nem sabe da maior, mano Tinha que ser Se não fosse eu, né Fazendo essas cagadas Eu tava cortando lá com... Com alicate, né Eu chamo de alicate Pra quem chama de alicate aí É com vocês Eu chamo de alicate Tava cortando com alicate lá de boa E do nada eu pensei assim Ih, mano Ainda bem que eu desliguei a luz Isso aí Quando eu fui pensar assim Eu não desliguei, velho Eu fiquei assim Ué Aí eu desci daí E agora eu vou me lembrar, mano Que eu não desliguei a luz Ou seja Qualquer coisinha lá, mano Eu ia levar no choque E ia levar bem longe Agora vamos desligar aqui Pra fazer com segurança, né Desligar tudo Pode desligar tudo, mano Pra poder fazer o trem com segurança Porque senão Faleceu Até porque aí é 220 Imagina, né É um choque de 220, mano No dedo Deus me lhe E mais uma coisa Que eu acabei de ver aqui, mano Que eu tava arrumando Na última vez Cês viram que pra mim Instalar isso bem aqui Eu tive que fazer Dois furos com prego, né Pra poder colocar o parafuso Então eu vou ter que fazer Em todos, velho Então é isso Vamos logo furar isso aqui Pra poder arrumar isso primeiro Gente, olha a moda disso aqui Duas cadeiras Não, ele me chamou pedindo ajuda Olha isso aqui Se ele cai, menina Ele vai pegar uma queda tão grande Não quer tão Que não tem tão ruim Rapaz, ele tá difícil de colocar Tá É porque ele tá ficando com um buraquinho Sabe ele que eu acho que ele tá assim Porque o teto ele é encoracoladozinho Tá vendo? Se fosse teto liso Eu acho que seria mais fácil Sim, eu também E é só encaixar Mas é isso, gente Tá lindo Com muita luta Eu terminei esse aqui, mano Só que acontece Com essa desgrama Nessa brecha É que eu não tô conseguindo tirar, velho Não tô conseguindo Entendeu? Se vocês souberem alguma dica aí Me avise Eu vou tentar instalar agora A segunda Entendeu? E ver se eu deixo sem Essa brecha aqui Esse daqui ficou com menos Menos brecha Ficou mais suave Que aquele ali Agora eu vou arrumar os dois Aqui da cozinha Ficou mais suave Colocar todos, mano Tá aqui a da... A da... Meu Deus Da cozinha Aqui da sala Um lá Um aqui Aí vamos aqui pro banheiro Banheiro foi esse daqui Só que esse aqui, mano Ele ficou torto assim Porque o furo que tava lá No rio Gesso Já era torto Não tinha como eu colocar ele reto Entendeu? Aí ficou assim, mano Aí esse outro aqui Ficou reto também Mas ficou um pouco Um pouquinho aberto ali Sim, tem detalhes Tem detalhes Mas logo mais se detalhe com o tempo Pelo menos eu consegui colocar Terminando tudo Graças a Deus Já tá escurecendo Olha lá Parou de chuvar agora Mas, gente, ou o clima que tá extremou Só chuva E graças a Deus A gente terminou agora Porque daqui a pouco Ia escurecer E aí como é que vai ficar? Ó, ó a hora Se igual é assim Vamos ligar aqui Pra ver se deu tudo certo Liga aqui, ó Se não pipocar É porque deu certo Meu Deus Ó como tá aqui Ó como tá aqui Ó o LED aqui, ó Nossa, ele ficou incrível Ficou bem melhor E ontem ele é bem clarão, né? Sim, só que tem uma Olha aqui Com o fio aqui também, ó 4 aqui e 4 aqui Esse e esse Só que esses aqui Como vocês estão vendo Tá meio feio, né? Aqui, ó Aí o que acontece? Se isso com o tempo Eu vou arrumar Eu preciso de algum jeito Se vocês sabem Já dão um dip Aqui como um lacrário Pra ficar bem encostadinho E não tá, ó E do corredor ali? Ah, do corredor Eu vou ter que comprar depois Vou botar 3 lembras Só pra completar Uma aqui Uma bem aqui, ó Que tá aqui Esse daqui é a normalzinha também E uma aqui dentro, ó Esse bote Mas aqui nós quase não usamos Então nem conta O do banheiro Tem um detalhe, mano Os fones do banheiro Tava tortos E ali também, ó Tá meio folgadinho Então são detalhes Que eu vou ter que ir arrumando Com o tempo, sabe? Próximo banheiro aqui, ó Tô que ficou mais ou menos certo Por quê? Ele ainda tá um pouquinho torto Mas isso aqui dá pra arrumar, mano Eu vou ver depois Como faz pra arrumar Mas ficou tudo certo Consegui estar com tudo certo Graças a Deus Sem levar um choque, né? Desenvolvido E mais uma coisa, mano A gente gravou Cortando na coxina Mas o celular deu um bug E não ficou salvo Ele ficou todo preto Sendo que nós gravamos 4 minutos de vídeos 4 minutos de vídeo Jogado no lixo A gente fazendo esse mesmo tour Mostrando tudo E jogando na coxina Que merda, hein? Tava vermelha Pra quem... Pra você lembra Tava essa vermelha Tirando a primeira Ela é curta E ela é bem transparente E colocamos essa daqui, ó Aqui, ó E o bom Que quando amanhecer Tiver aquele solzão E se quiser dormir Mais um pouco Vai parecer que tá longe Porque ela não... Como é que se fala? Não deixa passar o raio do sol Por causa dessa lona aqui atrás Uma lona Essa lona aqui Não deixa passar a luz, entendeu? Isso daqui... Então no quarto, né? No outro, será? Sim, mas por enquanto Enquanto eu não vou... Enquanto eu acho uma pessoa Pra doar isso aí Coloca nesse quarto aí logo Tá, mano, irmão Aí vai ficar com a coxina Pra quebrar o galho, né? Aqui e lá Futuramente eu compro Uma outra coxina pra cá Branquinho também Pra ver pra cá a cadeira Agora só mais uma coisa Que eu falei pra vocês Que a gente ia fazer Que, velho, esse vídeo demorou muito Teu muito trabalho Pra trocar de lá Porque eu tava até pensando Em não fazer isso E deixar pro próximo vídeo Mas vamos já prometer pra vocês Vamos lá Só tirar a medida aqui E ajuda a me dar uma ideia, Dini A medida do sofá, mano Ó, eu acho que um metro Eu acho que ele pode Não, eu acho que um metro Tá muito grande Meu bebê Que passou aqui do vídeo Tem um sofá Que ele tem um cortijão atrás Esse tipo de cortijão Ocupa muito espaço pra frente A ideia é comprar É aquele negócio lá que guarda o sofá pra dentro Tem uns vizinhos Que não tem aquilo É só um negócio retinho E tem um jeito de colocar pra frente Se você precisa guardar lá atrás, entendeu? Então eu vou procurar um que seja fino Que não tenha aquela parte lá atrás E pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que ia pior Pelo menos aqui uns 80 Eu acho que é de boa, Terno Olha, uns 80 ia ficar mais ou menos aqui no sofá Aí, quando tu comprar o sofá Já aproveita e compra uma cortina Igual daquela lá Blackout branca ou cinza Acho que cinza Porque vai combinar com o teu sofá Sim E vocês tão falando muito pra mim Colocar um ripado aqui, mano Pra colocar na TV Eu não sei se vai ficar legal O que tu acha, Dini? Eu acho que tu deveria comprar um painel Tipo meio que cinza também Pra combinar com o sofá Porque o ripado O ripado é marrom, né? A ideia era colocar a TV aqui Encontrou uma grandona É bem grandona E vamos lá 80, eu acho que tá de boa Aí agora daqui, olha Se o sofá for até aqui Olha só o espacinho que vai sobrar Entendeu? Ele afasta a mesa pra ver Só pra ver A gente tem que a gente faça isso, né? Vamos afastar a mesa pra cá Alguns momentos depois Bom, agora sobrou bem mais espaço, né? Sobrou espaço Deixa o sofá lá Tem todo esse espaço aqui pra andar Aí vem, senta no sofá Então é isso, mano Sofá medido 2 metros e 20 Vou colocar aqui na TV 2 metros e 20 por 80 Pra gente saber na hora Então é isso Terminei de arrumar tudo Mano, agora vamos pra cá Pesquisar o sofá Sofá retrátil slim Pra vocês terem uma ideia Como ele é, olha É bem retrátilzinho Slim e pequeno E ele não tem aquela caixa lá atrás, mano É desse que eu quero Esse cinza aqui tá lindo, né, velho Sofá retrátil reclinável 2,15 Certinho o tamanho que a gente quer, mano 2 metros e 10 Você lembra que eu falei pra vocês? E aqui 1 metro certinho Tá batendo, mano 1 metro por 2,15 Esse sofá aqui tava perfeito Se eu tivesse Se eu encontrasse a dele por aqui, mano 2,10 metros Deu bem aqui, olha O tamanho do sofá lá é 2,15 E aqui vai dar perfeito Porque não tem nem uma tomada aqui Vocês tão vendo? Pra tomada sai bem aqui E o negócio disso aqui Ou seja Tá perfeita essa metragem de 2,15 Aqui, ó Se liga, mano 1 metro Ele daria bem aqui Eu achei um pouco grande, mano 1 metro tá um pouquinho grande Se afastar a mesa pra cá Igual eu fiz Sobre esse espação aqui Pra passar de boa Só que ele tá um pouco grande, mano 1 metro, entendeu? Eu vou ver se eu acho Com a metragemina menor Tipo 80 Aqui é 80, ó Nessa laje eu tô bem aqui Então, mano Vou continuar procurando aqui Ver se nós dá sorte De achar um sofá Assim nessa metragem Que a gente tá procurando Depois de procurar muito Muito, muito, muito Eu só achei um sofá Que provavelmente vai dar muito bem aqui Pela internet, né? Vou tentar achar um desse modelo aqui E nessa média de preço Eu não sei se eu vou encontrar muito Porque o sofá geralmente é muito caro Principalmente aqui, né? Vamos dar uma pesquisada bastante É assim que eu quero o pagamento do YouTube Vou pesquisar Vou rodar lá Eu vou convidar a gente Ver se ela vai lá comigo Se ela não tiver ocupada lá na construção A gente vai dar um jeito De ir lá com vocês Mas, véi Esse sofá aqui tá incrível Que eu achei que na internet Esse aqui, mano Eu achei no Mercado Livre, véi De tanto fuçar, fuçar, fuçar Aqui, ó O preço tá bom E a metragem também tá muito boa Tá custando R$1.500 Deixa eu ver Frete Ah, pô R$768 só de frete 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 o que, moço? Isso aqui ia dar uns R$2.000 e pouco Vamos fazer um cálculo rápido aqui Pra que eu tenho que acessar essa brincadeira Vamos lá Calculadora R$1.549 Mais Frete R$768 R$768 R$2.300, mano Então, vamos lá É bom que eu deixo registrado aqui Pra quando eu for procurar Eu me batear R$2.300 Esse sofá Com frete, né? Claro Olha só a qualidade dele, mano Ele parece ter a qualidade muito boa Muito boa mesmo A qualidade dele Ele não é um metro, mano Ele é 90 centímetros Ou seja Já ajudaria muito Em ganhar espaço Ele não é totalmente Slim Ele é um pouco Slim A caixa dele é bem menor A caixa que eu falo É onde guarda aqui A parte do retrato dele, né? Ó 90 centímetros, mano 90 centímetros Ele é aberto Fica com 1,50m Ele é aberto Mas como quase eu não vou usar aberto, né? Só quando tiver um conforto Assistir um filme Alguma coisa Então é isso, velho Como vocês podem ver Eu achei muito bom Esse tamanho dele Vou tentar pesquisar Nessa média E nessa cor Na cor meia cinza Pra poder combinar aqui com a sala Então é isso, mano Achamos uma metragem boa Uma metragem que não vai roubar muito Espaço aqui na sala 2,10m No máximo 2,10m Com uma profundidade de 90 ou 80cm 1m eu achei que ficou muito grande, mano Muito grandão Esse daqui que eu acabei de mostrar pra vocês Eu já até saio aqui como um favorito Caso eu for pesquisar lá Eu vou só puxar ele no celular E vou vendo as configurações dele, né? O tamanho certinho E ele parece ser bem confortável, mano O bom de pesquisar e de ver nas lojas É que tu senta no sofá Tu vê o conforto Tu pega na espuma Se não tá muito sem espuma Porque tem sofá, mano Que é barato demais E tu mal senta Tu já sente o oção Assim, que é a madeira lá Tipo Já sente lá a parte de A parte de As ripas, né? Porque Cês sabe O sofá tem as ripas Vem espuma Vem moto Entendeu? Então Tem que ver tudo certinho Tem que pegar o melhor custo-benefício Com mais conforto Esse aqui aparentemente tá bom O preço tá bom Se eu achar algum na rua Assim, né? Nesse modelo Eu compro, mano Eu vou acabar levando Se eu não achar Aí eu vou pensar em fazer pedido Nesse daqui Eu vou ter que correr o risco Na verdade, né, mano? Chegar um sofá E ser confortável Porque se chegar Esse sofá aqui E não for confortável Aí eu vou quebrar a cara, né, mano? Vou ter que ficar com o bicho assim mesmo Então é isso, mano Tiramos as medidas Já tenho noção De tamanho de um sofá Que eu vou querer pra cá Por isso que é bom medir E vocês que deram essas dicas aí Agradeço muito a vocês Tem muita dica de vocês aí Que é muito boa pra mim, velho Serve muito, muito mesmo Tem muita dica de vocês, mano Que eu já Inclusive já usei aqui no canal Que me foi muito útil, velho Muito útil Realmente tem muita pessoa Que conhece Que mora só também Que me dá dicas E eu vou utilizando E é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Consegui me trocar as lâmpadas Falta só esses detalhezinhos Que como eu falei pra vocês Eu vou arrumar No decorrer do tempo Eu vou arrumar esses detalhes Das brechinhas das lâmpadas Tiramos as metragens do sofá Pesquisamos alguns ali Já tem um modelo ali Que tá na minha cabeça Então colocamos a coxina Utilizamos a outra aqui Então foi muito produtivo hoje Fizemos bastante coisa Lavamos roupa Botamos ali Só não enxugou ainda Porque choveu E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o like Comenta aí bastante E é isso No próximo vídeo Provavelmente eu já vou começar A ir nas lojas A procurar o sofá Testar, ver certinho Ver de perto Ver se algum vai me atender Então é isso Tamo junto Deixa o like E até o próximo E até o próximo vídeo